Temos aqui, em minhas mãos, vários exames, consultas e algumas mães nos procuraram e estão aguardando mais de quatro meses. Uma sessão bastante movimentada na última segunda-feira, com debates de projetos e cobranças feitas por alguns vereadores. A presença de mães no auditório fazia parte dessa reivindicação, que foi apresentada em forma de requerimento de autoria dos vereadores Lucas Badam, José da Paixão e Ayrton Pesse, requerendo da Secretaria de Saúde a relação de PSFs que contam hoje com profissionais como psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e neuropediatria, para atender as crianças com transtorno de espectro autista. De acordo com os vereadores, eles estão encontrando dificuldades para obter informações junto à pasta. Nós tivemos uma visita de algumas mães, na qual é importante destacar que estão criando uma associação em defesa dos seus filhos, que necessitam de um tratamento diferenciado na questão do autismo. E a gente sabe que alguns serviços não estão sendo ofertados, oferecidos pelo município. Buscamos essa informação, infelizmente tivemos algumas barreiras. Teve acontecer uma reunião na Secretaria de Saúde e com o vereador Lucas Badam até participou, com as mães e a Secretaria de Saúde e precisamos de informações para atacar, trabalhar em favor dessas crianças, em favor dessas pessoas que necessitam de um atendimento diferenciado. Nós queremos exercer o nosso papel de legislador, de fiscalizador das ações do Poder Executivo. Por isso nós fizemos esse requerimento e estamos aguardando esse resultado para que nós possamos continuar exercendo o nosso mandato aqui na Câmara Municipal. Giannini é mãe de uma criança diagnosticada com transtorno. Ela pontua que o atendimento é importante para ajudar no desenvolvimento. Ela ainda comentou que está sendo formada uma associação no objetivo de dar mais apoio e força nessa demanda. Essas crianças precisam desse tratamento, precisam dessa intervenção agora, que eles são pequenos, estão absorvendo as informações para poder desenvolver de forma correta na sociedade, poder desenvolver na área da comunicação social, da interação social na escola. A minha filha já tem a educação daqui de Nova Mutant, está de parabéns, porque eu consegui uma professora auxiliar, que ajuda a minha filha nesse desenvolvimento na creche. Só que na parte da saúde, a gente está tendo muita dificuldade, porque se essas crianças não tiverem a intervenção, ela regride. O autismo aumenta de grau. Na 37ª sessão ordinária, foram aprovados sete projetos de lei do Poder Executivo. Destacando o projeto principal, que foi a sessão de uso de uma área para a Polícia Militar, para estar implantando aqui no nosso município a Cavalaria. É um trabalho que vem sendo desenvolvido aí juntamente com esta casa, o Poder Executivo, o Conselho de Segurança Pública, o Comando Regional da Polícia Militar. Nós vamos ter, sim, incrementos de mais militares aqui, policiais, para atender no trabalho ostensivo com a cavalaria e também o trabalho social que eles desenvolvem, que é a questão da ecoterapia, é um dos anseios da nossa sociedade, da população. Enfim, é um momento importante da qual, dando esse passo importante para atender essa grande demanda. Foi aprovado em regime de urgência, durante a sessão ordinária, a área que será destinada para a implantação da cavalaria em Nova Mutu. Será no Parque de Exposições. Essa é a primeira descentralização do policiamento montado para o interior de Mato Grosso. Vindo a ecoterapia, fazendo parte do trabalho de polícia montada, eu acho que hoje foi uma das sessões que eu mais feliz fiquei em participar de um projeto, de uma aprovação desse. O governo está ajustando, o governo deve fazer uma diminuição da máquina pública para que a gente possa oferecer algo em troca à nossa sociedade. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual, Dilmar Dal Bosco, participou da sessão. A visita faz parte do calendário do deputado em percorrer os municípios de Mato Grosso. Dilmar pontuou ainda sobre a situação do Estado e fez uma avaliação para os meses de gestão do governador Mauro Mendes. Nós tínhamos um problema seríssimo dentro do Estado de acúmulo de déficit orçamentário vindo desde 2005, 2008, 2009. Nós acumulamos um déficit orçamentário de 4 bilhões de reais. Só no fechamento de 2018, 2 bilhões e 112 milhões de reais. Basta ver que nós aprovamos um alô em 2018 para o exercício desse ano com déficit de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Aí, devido aos ajustes que o governador fez e a Assembleia aprovou, a questão do FETAB unificado, a questão da reforma administrativa e também da reforma fiscal, eu tenho certeza absoluta que isso deu uma condição de diminuir o custo da máquina pública e sobrar um pouco mais de dinheiro. Nós devemos fechar, se virem os repasses do governo federal, quase que no equilíbrio do fisco deste ano, do exercício 2019.